Hoje eu falarei para vocês os principais pontos que devem ser considerados quando nós falamos de hérnias de disco da região lombar e ressonância nuclear magnética. Meu nome é André Manzano e eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. Eu já falei para vocês aqui no nosso canal, mas vamos inicialmente relembrar o que é uma hérnia de disco. Essa é a representação gráfica da nossa coluna vertebral da região lombar. Isso que vocês estão vendo aqui é o disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras da coluna. A hérnia acontece quando esse disco enfraquece, degenera e ele escapa um pouquinho aqui para trás, como vocês estão vendo, e comprime essa raiz nervosa que desce para a perna. É por isso que muitas vezes os pacientes têm uma dor na região lombar que irradia para uma região ou outra do membro inferior. Como que a hérnia de disco aparece na ressonância? É claro que o que eu vou mostrar aqui é algo mais básico. Não pretende ser uma avaliação de um radiologista, obviamente. Então nós avaliamos basicamente duas fotografias na ressonância nuclear. Essa fotografia é chamada de corte sagital e nós vamos avaliar a coluna como nós estamos vendo aqui. Então, novamente, aqui está a hérnia de disco vindo aqui para trás e comprimindo essa raiz nervosa que desce para a perna. Vamos novamente aqui na ressonância. Tudo que é branco aqui é mais líquido. Esse branco aqui é o líquido que banha os nervinhos da coluna. Esses são os discos intervertebrais. Perceba que o interior dele é branquinho. Isso é normal porque ele tem mais líquido. Bom, vamos ver um disco que é considerado normal neste corte, nessa fotografia. Esse disco aqui é normal, tá bem? Então ele vem até aqui, ele para, ele respeita esse limite onde estão os nervos da coluna. Quando a gente desce nesse nervo aqui, nós percebemos que ele faz uma barriguinha. Então ele não respeita esse limite e ele comprime o nervinho que está passando aqui atrás, tá bem? Quando nós avaliamos essa fotografia, nós chamamos de corte axial. E nós vemos a coluna desta forma aqui. Então novamente, isto aqui é a hérnia de disco, comprimindo essa raiz nervosa. Aqui novamente na ressonância, esse disco é considerado normal. Aqui está a região dos nervos, tá bem? O nervo sai para cá e sai para cá. O disco ele respeita esse limite e não comprime o nervo. Quando a gente vai na região da hérnia, a gente percebe que ele não respeita. Então ele faz essa protuberância, essa barriga e comprime o nervo que está saindo aqui, tá? E isso pode causar dor. Apareceu então uma ou mais hérnias de disco na minha ressonância. O que eu faço? Essa pergunta é muito comum no consultório e também aqui nos nossos canais de comunicações nas redes sociais. O primeiro passo é calma. Por quê? Eu explico a seguir. Nem toda a hérnia de disco causa dor. Esse é um dos estudos científicos que prova isso, mas existem vários. Nessa pesquisa foram recrutados vários tenistas juvenis de 16 a 23 anos. Então percebam quão jovens eram esses pacientes. Nenhum deles tinham dores lombares. Nenhum deles tinham dores nas pernas. Foram feitas então ressonâncias em todos eles. O que esse estudo comprovou? Que 31% desses pacientes, mesmo sem dor nenhuma, tinham hérnias de disco. Ou seja, não é porque a hérnia aparece na ressonância que ela vai obrigatoriamente causar dor ao paciente. Outra fala bastante comum é a seguinte. Doutor, eu não tenho hérnia de disco. Eu tenho uma protusão discal. Na verdade, toda protusão discal é uma hérnia de disco. Existem vários tipos de hérnia de disco. As duas mais comuns são protusão discal e extrusão discal. A protusão discal, nós damos esse nome quando essa distância que vocês estão vendo aqui. Essa distância é maior do que essa distância que vocês estão vendo aqui. Isso é a protusão discal. A extrusão discal que vocês estão vendo aqui do lado direito acontece quando essa distância aqui é menor do que essa distância aqui. Apesar da extrusão discal aparentemente ser mais grave, ela tem uma vantagem. Ela pode ser reabsorvida com mais facilidade pelo corpo. Então isso são as bases da avaliação de uma hérnia de disco com a ressonância nuclear magnética. E o que a gente tem que ter em mente? A ressonância é extremamente útil para avaliar a forma, para avaliar a extensão de uma hérnia de disco. Mas ela não tem a capacidade de sozinha determinar se o paciente tem a dor por conta da hérnia de disco e muito menos se o paciente precisa de uma cirurgia por conta daquilo. E se vocês querem saber mais a respeito de hérnias de disco da região lombar, eu vou deixar aqui acima à direita um vídeo completo sobre tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de problema.